Do que você seria capaz para receber uma herança? O elenco do filme O Casamento de Goretti conta do que ela é capaz. Para receber herança ela vai ter que casar. Ela tem alguma coisa de Valéria? Não tem como fazer uma outra travesti sem levar um monte de coisa da Valéria. Sente que negócio aí, é estufado! O que te inspira, Rodrigo? Divertir o outro é minha maior inspiração. Letícia Spiller também garante muitas risadas. A Roxana Balô é uma cyber drag bem ácida. E Letícia tem um carinho duplo pelo filme. Ela atuou, mas também produziu longa. Eu estou sabendo que você tirou dinheiro do bolso para produzir. A burocracia atrapalha, a gente acaba tendo que fazer isso. O convite está feito. No dia 27 de novembro, um casamento de Goretti. No último final de semana, Valesca Popozuda passou mal e precisou cancelar alguns shows. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, ela foi diagnosticada com cálculo renal. A gente torce para que tudo fique bem. Marina Rui Barbosa deixa bem claro. Ela está namorando o empresário Caio Nabuco. E basta entrar em seu perfil do Instagram e ver que a atriz passou a postar fotos ao lado do namorado. Os dois estão curtindo alguns dias de descanso em Trancoso na Bahia. Os looks que Marina escolheu para passear pela cidade são incríveis e combinam com a felicidade estampada no rosto do casal. E se tem celebridade, tem News Update.